Música Valendo! Bom dia, oitavo ano! Tudo bom? Tudo bem, né? Hoje vamos lá! Vamos fazer o produto de Steven aqui, ó Soma e produto A gente tá vindo de um capítulo Onde a gente já viu o produto da soma O produto da diferença O produto da soma pela diferença Mentira! O quadrado da soma O quadrado da diferença O produto da soma pela diferença E agora a gente vai estudar um pouco desse produto de Steven, tá? O que a gente vai chamar de soma e produto O que que acontece? Até agora nós tínhamos coisas iguais ao quadrado Coisas iguais ao quadrado Coisas iguais, um positivo, um negativo, né? Agora nós não temos coisas iguais a não ser Uma parte, um termo apenas Tá vendo? Aqui você tem o x E o x igual A outra parte é diferente Então como que a gente pode pensar Se não for pela propriedade distributiva? Lembrando, você consegue fazer pela propriedade distributiva Vamos lá fazer Para você entender que você pode fazer pela distributiva Tá? Não vou perder questão Porque eu não lembro do produto de Steven Porque eu não lembro do quadrado da soma Não vou perder questão Por isso, vou lá e vou aplicar a distributiva Mesmo que isso tenha Me demande mais tempo Deixa eu só abrir aqui Então a ideia geral é Você vai fazer o seguinte O quadrado do primeiro termo Tá? O quadrado do primeiro termo Mais a soma do segundo com o segundo termo Vezes o primeiro termo, tá aqui, ó Mais o produto do segundo e do segundo termo A gente não estava lá O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro Vezes o segundo mais o quadrado do segundo Agora a gente tem O quadrado do primeiro A soma do segundo com o segundo vezes o primeiro Mais o segundo vezes o segundo Tá? Essa é a ideia agora De novo O quadrado do primeiro Mais a soma do segundo com o segundo vezes o primeiro Mais o segundo vezes o segundo Ok? De novo Eu não vou perder questão Porque eu não lembro Eu vou fazer a distributiva Vou aplicar aqui pra gente ver Vamos dar um exemplo Vamos no equation aqui Ó Digamos que você tenha que resolver a situação X mais 3 vezes X mais 2 Vamos lá Como que eu aprendi isso aqui? Como que eu aprendi A resolver isso? Lá no sétimo ano A gente aprendeu a resolver por distributiva X vezes X X ao quadrado X vezes 2 2X 3 vezes X 3X 3 vezes 2 6 Tem como melhorar? Tem Tem alguém com X quadrado? Não Eu repito ele Tem alguém só com X? Tem Tem o 2 e o 3X Então eu tenho 5X Concorda? 5X Tem alguém só com número? Não Já o produto de Stephen Ele fala pra gente O seguinte Que você vai montar O quadrado do primeiro termo Mais a soma do segundo com o segundo Vezes o primeiro Mais o segundo Vezes o segundo É isso que ele manda a gente fazer Ok, vamos fazer O quadrado do primeiro Primeiro X ao quadrado A soma do segundo com o segundo 5 Vezes X Vezes X 5X Mais O quadrado O produto Dos segundos 6 Tá vendo? Que é a mesma coisa A mesma coisa Tá? Então É isso que a gente tem que fazer Vamos colocar um exemplo Com sinais Diferentes Tá? Vamos fazer Com todos os sinais possíveis Vamos pensar em X Mais 1 Vezes O X Menos 2 E vamos ver se a gente consegue Fazer aplicando o Stephen Ok? Então é O quadrado do primeiro Mais A soma Do Primeiro Com o segundo Vezes o primeiro Mais O produto Do primeiro Vezes o segundo Vamos ver se dá certo? O quadrado do primeiro O quadrado do primeiro Mais 1 Menos 2 Menos 1 Menos 1 Vezes X Menos 1X Então ficaria assim Menos X Só que eu sei que este mais com menos Vai ficar Menos Ok Mais 1 Vezes Menos 2 Menos 2 E eu sei que este mais com menos Fica Menos Ok? Então Menos 2 Certo? Aplicando o produto de Stephen Vamos ver se dá certo? Vamos ver X vezes X X ao quadrado Menos 2X Mais X Menos 2 Dá certinho Ok? Tá Então beleza Aplicando a distributiva Ou o produto de Stephen A gente consegue Fazer os dois do mesmo jeitinho Ok? Só pensar no joguinho de sinal Tudo normalzinho Normalzinho Ó Se a gente for fazer a distributiva aqui Vai ficar tudo normal X vezes X X ao quadrado X vezes menos 2 Menos 2X 1 vezes X 1X 1 vezes menos 2 Menos 2 Tem como arrumar? Tem X ao quadrado Fica X ao quadrado Se eu tenho menos 2 Se eu devo menos 2 E tenho 1 Eu fico com menos 1 E se eu devo 2 Eu devo 2 Ó Ficou a mesma coisinha Tá? Então o produto de Stephen Ele fala pra você Fazer o quadrado do primeiro Mais a soma do segundo Com o segundo Vezes o primeiro Mais o produto Do segundo Do segundo Com o segundo Dúvida? Lembra O primeiro termo Tem que ser igualzinho Tá? Então se é X É X Se é 3X É 3X Se é menos 2A É menos 2A O primeiro termo Um dos termos Tem que ser igualzinho Tá bom? Aqui tem alguns exemplos Que ele desenvolve Então a gente vai pensar Aqui tem a historinha Do Simon's saving Ok? E aí a gente precisa então Estar fazendo o exercício 25 Tente aplicar o produto de Stephen O quadrado do primeiro Mais a soma do primeiro A soma do segundo Com o segundo Vezes o primeiro Mais o produto Do segundo Com o segundo Ok? Tudo bem? Então eu peço que a gente Consiga fazer aí O 25 O 26 O 25 e o 26 Já tá de bom tamanho Pra gente tentar desenvolver Aí depois a gente vai pensar Sobre o exercício 29 Que muita atenção Em várias outras situações Vamos pensar, ó Veja aqui o seguinte Se a gente aplicar A questão aqui Se a gente aplicar Ué Da noz Ó, se a gente aplicar a situação O produto de Stephen aqui Quer ver como que vai ficar? 40 Vou fazer 40 Mais 1 Vezes 40 Mais 1 Vezes 40 Mais 3 Certo? Então é isso que eu vou fazer Beleza Se eu continuar aqui Vou lá O produto de Stephen diz o quê? O quadrado do primeiro Então 40 ao quadrado Mais a soma Do segundo Com o segundo Vezes o primeiro Mais o produto Do segundo Com o segundo É isso que fala, não é? O quadrado do primeiro Mais o segundo Vezes o segundo Vezes o primeiro Mais o produto Do segundo Vezes o segundo Certo? Ó lá Lá em cima Onde a gente começou Lá O produto A soma Ok? Vamos ver Então vamos fazer aqui Para ver se está certo 40 vezes 40 4 vezes 4 16 6 dobra a quantidade de zeros Mais 1 mais 3 4 4 vezes 40 4 vezes 4 16 Adiciono 0 Mais 1 vezes 3 3 Então quanto que dá essa soma? 1 760 3 É isso? 1 Vamos ver se dá mesmo 41 vezes 43 Se é realmente 1 763 Vamos lá Vamos ver se a gente acertou usando o produto de estêvão 41 vezes o 43 1 760 3 Tá? Então vamos pensar Tem várias possibilidades de você pensar aqui Ok? Por exemplo Uma outra possibilidade de ter pensado aqui Era 45 45 Menos 4 Concorda? Poderia Não sei se é conveniente Mas veja E 45 Menos 2 Também Você também consegue aplicar o produto de estêvão Ok? Tudo bem? Então Existem várias possibilidades Veja o que é mais fácil O que você pensa Que todas são para dar certo Tá? Então vamos desenvolver aí O exercício 25 E o 26 E vocês conseguem fazer o 29 Tá? 25 26 29 Qualquer dúvida a gente conversa no chat Se vocês assistirem essa aula Né? Se vocês assistirem essa aula Vocês vão ver um código Um código que aparece no meio do vídeo Quem descobriu um código que aparece no meio do vídeo Vai ganhar um doce de abóbora de coração de mar Tá bom? Um beijo pra vocês Até Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto